E após o anúncio de sua despedida do Awilau, o goleirão Garra pode estar de saída. Os jornais atrasados do futebol árabe cogitam um novo clube pro paredão. E sim, cara, a gente não joga mais pelo Awilau, o último episódio foi o último. E se liga que essa primeira oferta já apareceu aqui pra gente, mas vamos, cara, até o último dia da janela. E, ó, Sebastião Ronen, uma oferta de um time da Bundesliga. Não mostra qual é o clube, mas aqui a gente já tem uma ideia. Olha só o elenco dos caras. E se liga no centro-avante reserva Hugo Duro. Hugo Duro é o goleador do nosso time. Mas, na moral, véi, o time aqui tá bugado, né? A gente não vai aceitar. Temos mais uma oferta chegando aí pro Gabi Garra. A fechamento tá quase no fim e agora uma grande oferta. O time do Milan, 123 milhões, pra um contrato até 2034. Ou seja, até o ano que vem, quando vai começar a Copa do Mundo. E olha só o elenco dos caras. O Ibra, renascido umas 15 mil vezes, tem 94 de over, 27 anos de idade. Tem o Rafael Leão, veterano, com 35, 82 de over. E tem o Ibaí Gomes, 81, na ponta direita, 23 anos. Olha só que tem brasileiro nesse time. O incrível Hulk, renascido, 28 anos de idade, 86 de over. Provavelmente é o reserva imediato ali do Ibrahimovic. Apesar que também tem o Giroud, né? 88 de over e 27 anos. Timezinho do Milan, apelão ali na frente. A defesa tá meia boca, mas já quebra o galho. E de goleiro, ó. Tem o Torrico, camisa 1, titular. Tem o Walter Benz, 76. Também tem esse outro cara, de 73. E, mano, é, goleiro tá de boa pra gente competir. Tem mais um, o Mirante, 81. E 24 anos, pode evoluir bastante. Mas, por enquanto, se a gente aceitar, chegamos pra ser titular. Na diferença de ofertas, né? O futebol alemão, 108 milhões. O Milan, 123. Pra quem achou que o Garra poderia voltar pro Brasil agora, não pintou a oferta. Vamos até o último dia da janela e ver qual é. Tá maluco, mané? Apareceu mais uma oferta pro Gabi Garra. Estamos é no auge, hein? Uma oferta do Mário Salandes. É o treinador desse time. Não apareceu ali o escudo, tá bugado também. Mas, vamos ser sinceros, nem a pau que a gente vai jogar nesse time, né? Olha só o overall dos caras. E aqui estamos, então, no último dia da janela de transferências. E olha só o Leicester City contratando o Gundogan. Seria covardia minha recusar uma oferta do poderoso Milan. A gente pode ter a chance de levar os caras pra uma próxima Champions. Ou melhor ainda, jogar atual. O time do Milan tá nas oitavas de final e temos tudo pra passar, porque o adversário é o Spartak Moscou da Rússia. No campeonato italiano, estão brigando pelo título, apesar que a Juve tá 9 e 11 pontos à nossa frente. Mas ainda tem muita coisa pra rolar, né? É o início do retorno. Além do mais, o Milan tá nas quartas de final da Copa Italiana pra encarar o time do Napoli. E aqui estamos assinando o contrato de 123 milhões. Gabigarra, todo mundo imaginando que seria o fim ir pro futebol árabe. Acabou que a gente ganhou uma grana violenta e conseguimos assinar ainda com o gigante do futebol europeu. Pra tentar, pela última vez, o Prêmio The Best. Sei que é muito difícil, mas, cara, partiu essa temporada. Depois é Copa do Mundo e é futebol brasileiro. Pra tentar a Libertadores e, talvez, ali, chegar ao fim da carreira do Garra. Primeira coisa que vamos mudar é a cor dessa tiara do Garra. Agora vamos usar um vermelho ou, de repente, um preto. Acho que branco vai ficar melhor ainda, cara. Mas preto, pra combinar aí com o Milan, o vermelho aqui tá muito feião. Aí o Garra já tem uma certa barba ali, ó, já dando traços da sua idade. Completando 30 anos nessa temporada. Já completou, cara. 30 anos de idade, 13 anos de carreira, 9 gols na história, 2 assistências e vários jogos até o momento. Por clubes, a gente pode cair o overall, mas por clubes, os jogos disputados aí do Garra são 654, quase 700, somados aí com seleção, mais de 700 jogos. Tá ele dando entrevista felizão da vida por mais uma chance no futebol europeu. Temos confronto direto agora contra Alásio. Precisamos vencer pra seguir rumo a tentar alcançar o time da Juve. O elenco do Milan que começa esse jogo, temos a grande esperança aí no Ibra, 94. Mas de resto, ó, o treinador tá escalando um time bem fraco. Tem um volante Ismael ali, 73. Na defesa, dois zagueiros, até que bons 80. Mas o Theo Hernandes já velhão, cara. 36 anos, 75 de over. Lateral direito, 34, 76 o deste. Mano, a gente tá perdido ali nos laterais, hein? E tem muitos jogadores bons ali no banco que podem entrar no segundo tempo. Falamos aí ao vivo do San Siro. Olha só o Ibrahimovic, cara. Bom demais rever e conseguir jogar contra ele, que na vida real já se aposentou. Amassa aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. Geração Gamer 1, 2 e 3 são os meus canais aqui no YouTube. Dá uma seguida lá depois nos outros casos vocês curtam o conteúdo. Já temos a primeira jogada, hein? Rafael Leão voltou pro Tonale e recebeu de volta ali na esquerda. O Ibra tá pedindo no alto. Ele vai, mano, chegar em todas pela altura e pelo porte físico. Tá chegando ali o time da Lazio. Bola voltando pro Cordeiro. Cruzamento em cima da defesa. O time do Milan tá marcando com vários, ó. Olha só, o time é bem compacto. Quando é pra atacar vai todo mundo. Quando é pra defender volta todo mundo. E aqui o Garra. Vamos abrir essa bola na esquerda, ó. Já pra... na direita, aliás. Já pra dar uns traços da nossa qualidade dos pés. Mas aí o primeiro tempo acabou. Segundo tempo já tem a Lazio no ataque. Subiu sozinho o Felipe Anderson. Brasileiro faz o gol ali na estreia do Garra. A gente toma o primeiro. E essa aí a queima-roupa não dava pra fazer nada. Pode ser a nossa chance. A nossa grande chance de empate. O Ibra tá se movimentando. Tá tentando escapar ali da marcação. Ah, cara. Foi empurrado na cara de pau ali. O juiz nem olha, nem checa o lance, o VAR. E o Hulk entrou agora, mano. Mas ele lamenta e lamenta muito aos 44 e meio do segundo tempo. Defesa afastou mal. Bola sobrou pra ele. Olha só o chutaço que o cara manda. Goleiraço da Lazio pegou essa. E a gente vai lá pro ataque também, né? Pode ser a última chance. Quem sabe o Gabigarra estreia metendo gol, hein? Vai Milan. Vai Milan. Bola pro pai. Bola roladinha. Aí o Gabigarra segura. Devolve. Vem cruzamento. Sobra, sobra com o time da Lazio. E ninguém pra empurrar essa pra rede. Vamos parar a jogada aqui. Pra evitar qualquer contra-ataque. E o que a gente ganha na estreia é um sonoro cartão amarelo. Te menti não, hein, véi. Já foi um banho de água fria. Porque a gente tá buscando tentar chegar próximo da Juve. Mas acabamos perdendo. E perdemos também a segunda. A terceira posição. Caímos pra quarto. E a Juve simplesmente venceu 1x0. Abriu agora 14 pontos. Vamos jogar os jogos gigantes e contra a Udinese o time empatou em 2x2. Caímos fora da vaga pra próxima Champions. Temos que voltar, né, cara? Tem mais uma temporada de contrato. Vamos lá, então, encarar o time da Roma. E mais uma rodada. A vigésima sétima do campeonato italiano. Na sequência tem quartas de final da Copa da Itália. Milan novamente começando bem. E quem sabe aí o nosso primeiro gol. Camisa 14, vai pra lá, vem pra cá. Cruzamento pro Ibrahimovic. Mas ele não tá acertando. Juizão tá marcando o pênalti, hein, rapaziada? Penalidade máxima pro time do Milan. Vamos ver o lance. E será que o Gabigarra aqui também é cobrador de pênaltis? Assim como a gente foi lá no Al-Ilau. Pênalti claríssimo, hein, cara? Espinazola pisou no pé do nosso atacante. E quem vai pra cobrança? Tinha que ser ele, né? Zlatan Ibrahimovic. Bota o Milan na frente. Converte a penalidade, bate na moral. E a gente segue buscando aí voltar pro G4. Mais uma jogada do Rossoneiro. E vem que vem quicando. Pode ser o nosso segundo. Bola pro Ibra. É, ele tá calibrando, velho. Tá calibrando essa pontaria. Tem mais lance. Tem mais Rossoneiro pro ataque. Aí bola com o nosso latera. Vai até... Não chegou na linha de fundo. Cruzou dali mesmo. Novamente... Mano, o Ibra tá muito apelão com o 94. Ele ganha toda a bola no alto. Bola cruzada. Porém, ele ainda não tá acertando a finalização. E o Xarai. É chegada ali a Roma tentando, buscando de qualquer maneira o primeiro gol, né? Pra igualar o placar. Só que aí comeram mosca. Divisão encerra o primeiro tempo. Bola no alto. Passa por todo mundo e morre em tiro de meta. E o Xarai. Encarou um, encarou dois. Meteu cruzamento. Já tava o Belote ali no esquema pra empurrar essa bola pra rede. Vai acabar o jogo. Já deu os dois minutos de acréscimo. Estamos vencendo aí a primeira com a camisa do Rossoneiro. Aí, mano. Se chegasse pro pai, a gente ia emendada ali mesmo. Mas fim de papo. Vitória por 1x0. Até agora não teve um grande chute aí pro Garra, né? E a gente tomou um gol e não teve mais finalização. Maneiro desse patch que tem a pontuação ali com vírgula, né? Tivemos aí 6.2 de nota. E olha só a 27ª rodada. Foi boa demais pra gente. Subimos pra terceira posição e tiramos três pontos da Juve que perdeu. Então a diferença tá em 11. E o Garra voltou a tentar subir o overall. Impressionante a vontade, né, cara? Três vezes que a gente caiu pra 91. Ele consegue ali, não sei como, mas consegue voltar a 92. Vamos ver se a gente segura aí pelo menos uns 3, 5 jogos. Mas a expectativa é que daqui a pouco vai cair bastante. Calendário, então. Temos o primeiro jogo e na sequência o jogo da volta das quartas da Copa da Itália. Estádio Diego Armando Maradona. O Napoli tem ele como ídolo. Mas a gente vai tentar estragar essa festa ali buscando ao menos um empate nesse primeiro jogo pra decidir no San Siro. Ele encara, chega na área ali, cortou pro chute e preparou, não quis, hein? Não quis finalizar. Cruzamento não passa também. Segue a pressão do Napoli. Posse de bola tá 100% até agora. 10 minutos de jogo só os caras tocam na bola. Vai pro cruzamento? Vai tentar? Não tenta. Eles vão de pé em pé. O time dos caras tá certinho, malandro. Tá certinho. Ah, mano, tá bugado, velho. Na boa. Por que o Garra não levantou o bração? Por que o Garra não levantou esse braço? Oh, olha só o replay, cara. Mano, muito bizarro, velho. Muito bizarro. Aí, olha o delay, cara. Olha o delay nesse salto, mano. Temos que ser sinceros, velho. O Garra, com 30 anos ali de idade, ele já tá perdendo muito reflexo. Mas isso aí foi gritante, ó. Ó, bola vem. Ela vai chegar. Ela passa. Aí ele fica olhando, ó. Olha o olho dele. Fica olhando. Depois de 3 horas, ele salta. Ai. Limpou o Elmas. Pode até bater dali. Preferiu devolver. Ainda com o Napoli. Nada de finalizar. Só posse de bola. Inacreditável como a gente não pega. Aí o cruzamento na primeira trave. Afastamos bem. Mas sobra com eles, ó. Qualquer sobra é do Napoli. Tiramos mais uma. Novamente com o Napoli. E vem de novo. De Lourenço já tá com a perna bamba de tanto fazer cruzamento. Vai ter mais uma descida. Já estourou. Zero de acréscimo. Mais o juizão que é emoção, né? Vai deixar o Napoli de novo. Cortamos. Caiu ali na maior cara de pau, querendo cavar um pênalti ou uma falta. Bora pro segundo tempo e melhorar essa parada. Os caras tão chegando, hein? Tem tabelinha ali. O Uner devolveu. Olha só. Vai pro cruzamento. Garra! Agora sim, mano. Respondendo o comando. Não deu delay como a gente deu. Pode ser que vocês imaginem que foi a falha nossa ali não ter saltado. Mas eu tava segurando o botão automático de ter um reflexo rápido. Mesmo assim, o Garra não fez isso. E a gente acabou tomando o gol. Temos jogada. Finalmente o Milan resolve ir pra cima. E pode ser agora. Olha aí o toque pro Ibraimovic. Esse pé não calibra na estreia do Garra, né? Todos os chutes, todas as finalizações. Seja de cabeça também. O Ibra não acerta. E o lançamento ali. Gabigarra vem saltando pra tomar essa bola. 1x0 pro Napoli no gol que pode ser culpa nossa. Mas cara, eu juro que eu tava segurando. Não teve o delay ali. Não foi nossa culpa. Mas bora pro jogo da volta e tentar essa classificação de qualquer maneira. E aqui estamos no San Siro, molequeada. Estreando o nosso terceiro uniforme em jogo dramático. É só a vitória. 1x0 tem prorrogação. Tem disputa de pênaltis. Mas a gente tem que buscar mais do que isso. E é o Napoli que tá aí com o Lozano. Já meteu essa na primeira trave. Zagueirão faz o corte aí. Escanteio pro Napoli. Ou pra chegada de alguém ali na área. A gente tem que ficar sempre esperto. E o time não tá, ó. Tá deixando eles tocarem. Lozano escapa, vem pra linha de fundo. Encara o primeiro. Já carrega pra dentro da grande área. Tá protegendo. Devolve. Ainda os caras. Isso, mano. Tem que mostrar a vontade. Tem que recuperar essa. E partir pro contra-ataque. E o contra-ataque deu essa jogada. Bola. O Ibra não alcança. O time do Napoli tira. Mas o Ibra volta. Busca. E finalmente ele conseguiu calibrar essa perna, véi. A finalização agora veio no esqueminha. Veio daquele jeitinho. Ibra. O nosso capitão. Deixa tudo igual no agregado. E tá acabando aí o primeiro tempo. O time já se manda. É o último lance? Vocês sabem. Galera já sabe. É Gabi Garra no ataque. Na passagem. Já pediu. Vamos lá, Gabi. Olha pra área. Vem cruzamento. Ela não passa ali. E o juiz não deixa a gente bater o escanteio. Tá aí o cruzamento. Bola na medida. Pra sair de soco. Gabi Garra. É só o início do segundo tempo. E Gabi Garra também se transforma em cobrador de falta aqui no time do Rossoneiro. Do Milan. Vamos mandar ela pro gol. Nem a pau, né, cara? Vamos fazer o cruzamento aí na moral. Pra alguém aí de cabeça. E foi. Rafael Leão. Pediu o pênalti. Bola bate. Rebate. Tem mais um caído. E tá tudo normal aqui na Itália. Segue o Napoli vindo pro ataque. E agora é a vez deles levantarem, hein. O Orrigui entrou no lugar do Rafael Leão. Bola levantada ali. Pra girar. Pra mandar. Caraca, velho. Nova meta. Viram que o Garra tá bugado? Dá uma ligada, rapaziada. Pra provar que o Garra tá bugado, ó. Ele demorou. Deu um delay de novo pra saltar. Vamos ver se é só agora, né. Que depois pode acabar. E olha só ele. Aí veio, caiu. E tá levantando. Ah, do nada. Olha só. Hum. Mas tá bugadinho. Enfiou a cara na grama. Ô, Garra. Os braços também, ó. Enfiou ali. E saiu já lá na frente, caindo. Ó, nada a ver. Me explica isso aí, ô, Konami. Olha os braços. As pernas dele. Meu Deus. Ô, Garra. Isso aqui não é a questão da gente ter trocado de pet, né, mano. É o jogo mesmo que, com tantos anos, tantas temporadas passando, já tá ficando todo confuso. E quase metemos aí o segundo com o Ibra. Elmas consegue pegar essa. Já tabelou ali. O Napoli vem buscando. 80 minutos de partida. Gabigarra encaixa. Agora parece que o bug acabou, né. Reflexo ali foi no movimento. Tem mais uma chance. O cara quase fez um pênalti no Elmas. Bola voltou. E o Lozano perdeu essa cabeçada. Véi, esse zagueiro nosso é o lateral, eu acho. Olha só. Ele quase faz um pênalti bizarro. Ele foi chutar a bola e não tinha mais bola. O atacante do Napoli já tinha pego. E é pra ter mais emoção. Tá acabando o jogo. Último lance. Bola encaixada pelo Garra. Ele já olha ali e já bate. Senhoras e senhores, vamos pra mais uma prorrogação da carreira. A primeira com a camisa do Milan. E aí tem jogada. Tem o primeiro lance da prorrogação. É bola que tá pela direita. Rolada no meio. O Riggi. O Riggi. Ex-jogador do Liverpool. Acerta um chutaço, mano. Sem pensar, ó. Do jeito que veio. Ele já bateu. E matou o goleiro do Napoli. 2x1 pra gente. Estamos conseguindo a vaga. 2x1 no agregado. Vaguinha na semifinal. Por enquanto, é do Milan. Aí o nosso time tá numa retranca bizonha. E o Napoli tenta de qualquer maneira. Vem a primeira bomba. Do em Dombele. Mas o Garra tava ali. Tá, tem bola dominada ali. Segundo tempo, pai. Gabi Garra já pede essa. Vamos esticar lá na frente. Isso, time. Sai jogando. Vamos gastar o tempo. A vantagem é nossa. E Climão já pesou. Os jogadores do Napoli não se conformam. Mas não tem chororô por aqui, não, ó. Falta claríssima na hora do chute. O Riggi tomou uma pancada, véi. E Gabi Garra não vai bater dessa vez, né? Segura a gente. Vamos lá na cobrança. Vai Milan. De cabeça. Não pega. Vai ter contra-ataque pra eles. Só pra ter uma emoção final. Tá chegando ali na linha de fundo. Nada. Quis no biquinho da área aí. Cavou essa falta. Tem duas pro juiz escolher. Vai ter o último lance. Vai ser dramático. Faltando menos que dois minutos pro fim, ó. Na dividida. Hum, mano. Ventou o cara. O juiz deu a segunda falta. E é bola que vai ser direta, mano. Olha só o raspador. Preferiu o cruzamento. Eu achei que ele ia mandar. Mas vai acabar, hein. Lazio pega. Milan, Napoli, aliás. Fim de jogo. Dois a zero. Orrighi e Islatan Ibrahimovic. Pegamos algumas bolas aí também com o Gabigarra. Teve alguns bugs. Teve. Mas o time está nas semifinais. E que uniforme bonitão, hein. Frosinone eliminou o Brescia. O Cagliari foi eliminado pela Roma. E a Juve meteu um 7x1. Se lembrem de algum 7x1? Não, mano. Não lembrem disso. E vamos encarar aí a Juve, então, nas semifinais. E do outro lado, vocês estão ligados. Frosinone versus Roma. Temos um clássicaço agora contra a Inter, hein. Está aí o Gabigarra. Bonitão na foto com o atacante da Inter. Um jogador da Inter. Vai ser um jogaço. Porque, mano, o time deles não está nada, nada bem. Aqui, 13 anos depois, no futuro, eles estão na 13ª posição. Brigando contra o rebaixamento a 5 pontos da zona da degola. E aí, mano? E o Milan está brigando aí pelo título. Ainda dá. Ainda temos que sonhar. Tamo junto. O próximo episódio também tem a estreia do Garra na Champions. Representando o time do Milan. Valeu, rapaziada.